Estou olhando hoje para o meu ramal aqui, ramal 20, qual é a mensagem que eu coloco, gravo na URA? Ok, eu acho que eu vou botar assim, assim, obrigado por sua ligação, você ligou para a G Vintage Eletrônica. Diz que agora o ramal que deseja falar, como exemplo, 20, ramal técnico, ou aguarde para deixar sua mensagem, muito obrigado.